E aí Você, você, você mano Bora E aí, velho, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Vamos colar ele. Aí, Tom! Nossa, tem que entrar dois, três gols, porque ele está esperando para te cuidar da cara. Ah, é? Caridinha, vamos ver, amigo. Caridinha, amigo. Aqui ele vai. Inside, inside, inside. Mais pressão, mais pressão. Amigo, olha só, Tom! Não espera muito não, Tom. Não, muito fruto aberto, vai fechadinho. Vamos, 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 vamos entrar, vamos entrar. E aí, oh, me tem, me tem, me tem. Ele está bastante afastando. Keep the pressure, nice pressure. Jab, 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 jab. Bora, Tom, bora, Tom. E aí? 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 Ele vai lutar o tempo todo jogando pro Cedo. Comuní, Boris, Boris. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? End, 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 end. E aí? E aí? Vamos brincar. E aí? E aí? É, pô, vai, e aí, E aí? Desc candidates. Tá dando um golpe só, é dois, três, pô. Combinação, combinação, come on, só, 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 só. Set it up, set it up. Combinação, combinação. Faz a combinação, pô. Up, down, move around. Só, 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 e, 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 não não muda. E... Motor pressure, motor pressure, combinação, combinação, só, só. O pô, tá esperando demais, cara. Tem que pôlar ele a porrada, puta. Vamos embora. Vixe, analisa, analisa, analisa. E... Agora, agora. E aí, ele já viu o pô! Ali, inside, inside, fica aí. Ih, inside, look, pop pop. Vamos fazer um, dois, vamos fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadouço. Vai, vai, vai. Entrando com um muito forte, ele tá com dois. E quita, quita, quita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadouço. Ah, não vou lá, gente. Só, só, só. E... Aê, ele vai ficando... Entra, entra. Ele vai ficar jogando low e frontal. Vamos entrar juntos. Entra, entra, entra. Joga e entra. Joga na caminheta de lado. Aê, vai, 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 vai. Porra, tem que ir lá, não. Vai, 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 vai. Muita pressa, muita pressa. Muita pressa, muita pressa, muita pressa. Vai, 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 vai. Ele tem um passo longo, é curto, a luta que quer, porra. Muita pressa. Muita pressa. Muita pressa. Joga, joga, joga. Um minuto, um minuto. Você pode nocautear ele agora, porra. Porra, porra. Relax, relax. Relax, guarda. Good. Justo, mante, mante. There you go, mante, mante. Set it up, set it up. There you go. E, 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 e. Good. Aê, vai, vai, vai. Pulling cima dele, garone. What's up? E, so, e, kia. Muita pressa. Keep pressa. Zut pressa. Zut pressa. Aê, vai, vai, vai. Aê, vai, vai. Aê, vai, vai, vai. Aê, vai, vai, vai. Aê, vai, vai, vai. Aê, vai. Aê, vai, vai. Aê, vai, vai. He, piu. Ah, he is smiling, Georgia. He desu's cheer. All Kom Charlottos. Aê, kanie Distleriuri irgendwie, piu. Foi o Kresso Aê, vai, vai. Aê, vai, vai, vai. Vamos lá. Bom, vamos entrar, Tom. Guarda, retira. Guarda, retira. Combinação. Mais um, mais um. Joelhada, joelhada, Tom, joelhada. Joelho, Tom. Faz seu jogo agora. Risa, risa, risa. Joelho, Tom. Tudo pelada vale, hein? Tudo pelada. Vai lá, vai lá. Guarda, fechadinha, vamos lá. Guarda, vamos entrando nele. É seu sonho, meu amigo. É só entrar nele. Só achar o tempo entrar nele. Não para. Entra. Não para. Não para. Não para. Relaxa, respira, respira. É só o sonho. Tem que enchargar, garota, coração. Combinação. Só, só, só. Olha o que ele disse. Carimigueiro. Ele está com medo. Ele está com medo. Fecho, fecho, fecho. A cabeça na vinheta. Kik, kik, kik. Inside, inside. Boom. Inside. Boa! Boa! Eeeeee! Tom, só, só. Inside, inside, inside. Inside, inside. Combinate. Nice job. Eeeeee! Com dois, Tom. Eee! Eee! Eee. Eee! 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 Olha, olha. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Vem. 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 Não tem brincadeira, não. Não tem brincadeira aqui. O que você está esperando? Vai. Vem. Continua. Solta a mão! Solta a mão! Combinação, cara. Combinação. Pressiona, pressão. Pressiona, agora. Pressiona, só, só. Combinação. Tente a pressão. Só, 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 e ir. Combinação. Tiga o combate! Guarda em cima! Ele está esperando! Abre o pressão! Abre o pressão! Abre o pressão! Reto! Reto! Diretão! Cadê o diretão? Abre o pressão! Abre o pressão! Abre o pressão! Abre o pressão! Pressiona ele! Joga por dentro e o diretão! Joga o cabelo de lado e o diretão! Tive o pressão! Não tem o mesmo! Abre o pressão! Abre o pressão! Abre o pressão! Combinação! Vamos! Vamos! Tchau! Joga! Joga! Tem que continuar, hein, Tom! Tem que continuar, caralho! Bate duas, três, porra! Boa! 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 Vamos pro chão, então! Tive o pressão! Só, só, só! Tive o pressão! Vamos pro chão, então! Vamos! Vamos. Vamos, senhoras. Vamos! Vamos! Vamos, senhoras. Vamos. Come in on on, now it's a pressure so you gotta start moving your combinations. Ai, pa! Tenho que ir lower, tenho que ir lower. Consequência. Combination, let's go! 1-2, 1-2, move it. Oh, ia, já. Vai, vai, vai! Ii! Vira! Tô puxão agora, Tô. Tô puxão, Tô. Tô puxão, Tô. Joelho. Ganhada, ganhada. O tubelo vale, hein? O tubelo é lateral. Tô, Tô. Vamos virar esses negócios. Vamos sair da grátis, Tô. Vamos sair da grátis, Tô. Saiu o quadril de lado. Aí, agora vira. Joga o quadril de lado. Não, 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 não. Aê, aê. Sai, vamos. Isso. Isso. Estava o Brasileiro agora. Vai jogar. Vai jogar. Sua esquerda, mano. Cotovelada. Vamos. Braço esquerdo. Vira, pô. Cotovela, cotovela. Só, só, só. Isso. Sume seu cotovelo. Vem. Vamos, cara. Vamos. Vai jogar. Sai daí, caralho. Vira. Vamos rodar. Vamos rodar, Tô. Tem que rodar. Tem que rodar. Tem que rodar. Tem que rodar. Ô, Pitão. Agora, Tô. Vamos. Vai acabar a luta. Cadê o chuji que você parou e treinou? Vamos fazer a sua jogada. Vamos, tchou. Ele não tem chão. Toque é bom. Tá bom. Vamos. Onde está de patroa? Tom, ele quer fazer isso aí para bater, Tom. Tom, ele está chato, hein? Ele está chato, Tom. Um minuto, Tom. Está chato essa luz. Vamos lá, Tom. Pressão, pressão. Você está caminhando para trás, porra. Está aí, você vai para o fronteiro, né, Tom? Vai para o fronteiro. Vamos lá, Tom. Come nesse, carinho. Você não está cinturando, Tom? Vamos! Entra! Entra! Continua! Continua! Continua para frente, meu amigo! Não, não! Entra! Entra! Combinação, Tom! Combinação, Tom! Isso! Para frente! Guarda! Guarda em cima! Vai você para frente! Não, Tom. Sai da grade, Tom. Sai da grade, Tom. Põe ele na grade! Põe ele na grade, Tom. Põe ele na grade. Põe ele na grade. Eu estou minuto e meio, Tom. Bora, Tom! Bora lá! Bora! Por cima! Por cima! Vamos! Vamos! Vamos, Tom! Vamos que você pode! Então, lembra que sou filho da sua esposa, velho! Vamos! Vamos te esperando, Tom! Tom! Vamos! Todo mundo esperando você não confiar aí! Para, pô! Vamos! 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 Um minuto! Um minuto! Um minuto! Cuidado é só da baixada, Tom! Mais um! Mais um! Continua, Tom! Continua! Continua! Olha! Fita! Fita! Fita um! Um doido e para, meu amigo! Não! Cara, eu não esperei a oportunidade! Não tem isso aí! Fala em cima! Fala em cima! Fala em cima! Tom! Vamos, Tom! Você tá parando, Tom! Caixa todos vêm, Tom! Fique a esposa de fete, Tom! Da comissagem ali, ó! Fala em cima! Fala! Fala, Tom! Fala! Martela! Martela, Tom! Porra, Tom! É isso aí, garoto! Confia! Confia nele! Não, vai! Continua! Time's up! Ô Tom, Aruto tá ficando chato. Pobra ele, cobra ele sem parar. Você deu dois dão nele, mano. Segue a chance! Foi pressão em cima dele agora, vamos! Pressão! Não para, não para de bater o gol, não para! Fecha no Artur! Fecha no Artur! Vamos aí! Fez andando, senhoras! Lounge of all! Lembra do Artur, vamos lembrar do Artur! Esse round, continua! Entra! Porra! Vai! Vai! Aê! Mais um, mais um! Mais um pra frente! Não passo pra frente, meu amigo! Tem que dar um passo pra frente e continuar o jogo! Loco! Aê! Bocha a mão! Vou chutar chute agora! Mais um, chuta a chute por dentro! Aê! Mais um, chuta! Puta por dentro! Aê! Mais um! Não sinto! 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 Cotovelada! Olha o pescoço! Pega o pescoço! Fica assim, fica assim. Respira, respira, faz o jogo agora. Vira, 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 vira ele. Levanta a cabeça. Aí, isso. Tenta abraçar o pescoço e pegar o pescoço. Respira. Empurra ele, empurra ele! Vamos pra luta! Cadê os seus treinos, Tom, de grade? Cadê os seus treinos de grade, Tom? 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 Deixa ele te quedar, hein? Cadê os seus treinos de grade, Tom, de grade, Tom? Cadê os seus treinos de grade, Tom? Bora! Vai! Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Ô Tom, cadê o seu treino, cara? Cadê o Gil, Tom? É Gil agora. Bora, Gil. Bora, bora, Tom. Me dá o cotovelo dele. Me dá o cotovelo dele. Vamos! Vamos virar, vamos virar. E salva o pesconto dele aí. Você voltou da mesma posição que você sempre não gosta. Vamos jogar. Segura ele. Segura ele pra voltar de pé. Vamos. Vai, faz seu jogo. O cara é considerado o braço esquerdo. Isso, beleza. Cadê o Vitor Fanelli? Vai esperar, Tom. Não trava ele. Não, espera aí, trava ele. No, espera aí, trava ele. Now, espera aí. Tom, você voltou numa posição que você não gosta. Não deixa isso repetir, caralho Um minuto, Tom, um minuto Vai, vai, sai, sai, sai Pega o pé dele, Tom Ô, Vitão, vem aqui, Vitão Empurra o joelho esquerdo Vai, sai, levanta, levanta Vira, vira Vamos cair, pão Last one, Vinicius Falta uns minutos, ó Vai travando, vai travando Vira pra ele, vira pra ele Vira pra ele Vira pra ele Aí Vira dele Vira, vira, vira Pega o pescoço, viu Olha o pescoço aí Olha o pescoço aí É mentira Trinta segundos Trinta segundos Trinta segundos Trinta segundos Trinta segundos, Tom Vira pra ele Aguenta, aguenta aí Tom Dez segundos Vira pra ele Ficou Táio, atalto mas самое Trinta decades Trinta segundos Você está esperando aí o que? Sai daí, teu. Sai daí, seu. Ele vai jogar assim com você. Se não quer jogar, sai daí. Sai daí, sai daí. Então, fecha o pescoço nele. Mas aí, vamos virar as portas para ele, Tom. Tom, vamos virar, vamos virar. Lembra dos treinos, Tom. Vamos, Tom. Vamos virar. Sai, sai. Quem tiver vai para a grade. Vai para a grade. Fica em pé, vai para a grade. Levanta com as costas na grade. Levanta com as costas na grade. Vinha de frente para ele. Levanta com as costas na grade. Não tem muito para a grade. Isso, isso, isso. Vira a resposta na grade. Não para em alto. Não pode parar em alto. Vai desistir, Tom. Corre, João. Desporta na grade. Finta na grade agora. Abunda na grade. Olha que cima. Basta na grade. Estilo não para nem passar. Bira de frente para ele, Tom. Vira de frente para ele. Vai virando. Isso, vai virando. Vai virando. Ele fechou, disse que vai para a grade Espera na grade. Não 참ou tanto da Cimtão任! Não consigo estar estimulando If 거야! Não vai deixar de disputar isso! Northe! 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 Southe! Southe! Northe! Northe! New York! Southe! Northe! Southe! Northe! Southe! Northe! – Lpad перians 2 Doutふ gosta Dasfrios da Cimtão任! Vamos direto no chão Vai virando o chão Bota o lado, o outro lado Ô Tom, bota a bunda na grade Bota a bunda na grade, pé em pé Vai, 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 vai É o último round, cara Vamos, 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 só o titulão Vamos, vamos, vamos Não, Tom, nunca paramos mal, Tom Tom, é por ação agora, meu amigo Falta três minutos pra acabar de abrir Vamos lá, Tom, vamos lá, Tom Não desanima não, bora, bora É o teu filho, Tom Pensa no Arthur, Tom Arthur Todo mundo tinha família te esperando Não pede, Tom Ele tem que limar a mão esquerda Pega as costas deles Não sai daí, Tom Toma a esquerda por baixo dele Vai, 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 vai Ele tá pesando o quadrinho, Tom Vou tirar esse pedro do quadrinho dele Bora, só tem aí Aê, 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 voa, voa, voa A mão esquerda por baixo dele, Tom Escrima a sua mão esquerda Vai jogando ele pra cima, Tom Vai Não, por baixo aí não, Tom Aí você tá puxando aí pra você, Tom Bora, campeão Mão esquerda, a mão esquerda Vamos, vamos, campeão Vamos Tom, escuta a porra aí, Tom Você tá parado, Gabriel Agir, vamos, vamos Agir, agir Não desiste, Tom Não, desiste Tom, esse é o jogo dele Não abraça ele, Tom Não pode abraçar Se tirar ele daí, Tom O seu braço esquerdo por baixo Esgrimando, vamos Se você pegar o seu ombro direito No chão e esgrimar, você sai pra lá, Tom Vai, 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 vai De outro lado, de outro lado Vai, Tom Vai, Tom Vai, Tom Caralho Tom Vamos, vamos Tira essa pressão Agora você cair, pô Dá só o ability Tom Um minuto Sai daí, caralho Um minuto Sai daí, pô Tom Tem que dar upa isso aí, Tom Dá upa Bota grave Bota as coisas da grave Dá um jeito, cara Tom Vai, Tom Vai, vai Não, não Não para não Bora, campeão Bora, campeão Usa suas pernas Vai pra grave Vai tudo, usa tudo agora Vamos Coça da grave, Tom Tô com ele, sai, pô Nas partes, sai, cara Tem que dar conta, Tom Vamos Empurra ele, campeão Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Tom Vamos, Tom Vamos, Tom Vai, Tom Empurra ele, campeão Empurra ele, campeão Vamos Tem que sair daí, Tom 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 O que é isso? 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 O que é isso?